E aí galera, é suave, aqui quem falar é o Maria Loja, eu vim trazer pra vocês, Ultimate Assemble E bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai tentar recalibrar o nosso Minitrix Porque mano, a gente já tem maestria full, então a gente já pode recalibrar ele, velho E dar adeus pro protótipo, né mano? Então só bora, velho, espero que vocês gostem de Ultimate Assemble aqui no canal E caso vocês queiram mais, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais e mais Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Pra gente chegar aos 50 mil inscritos, então se inscreva aí no canal, beleza? Porque isso vai me ajudar e ativa o sininho pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então partiu, velho, vamos que vamos Mas antes, velho, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso relógio, mano Pra ver se, bom, a gente já tem algum alien diferente, mano Só pra ver, né? Eu tenho esse dito aqui, velho Quem que é o dito, mano? Olha pro reto, mano, quem que é o dito? Ah, é o idem Olha só, mano, nosso idem Mão bonitinho, né, velho? Deixa eu ver se o idem tem algum... Ah, olha os idens aqui Meus idens Mano, que da hora, velho É porque o recalibrado, velho Ele deixa a gente perder esses aliens do clássico Até chegar num tanto de maestria e pegar os aliens de novo Se eu não me engano, se eu apertar a letra M É aqui mesmo Eu consigo ver esse painel, velho Aqui eu consigo ver os aliens que eu tenho no relógio até então Olha só Por enquanto só tenho esses, mano Mas beleza O pessoal fala pra mim que se eu ficar transformando e transformando Tem chance de eu pegar um alien novo Eu não sei bem se é isso, né, velho Como é que o nosso relógio já recalibra, né? Era pra ele recalibrar Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Se o nosso relógio não recalibrar aqui, velho A gente tem que forçar o recalibramento dele Tá E bom Pra isso a gente tem que ir lá no espaço O que é isso aqui? Oxi Tem uma bateria correndo aqui Tá ok Deixa eu jogar com outro alien aqui, mano Bora ver Ah Ah Eu vou pegar Não Eu tenho upgrade, mano Bora jogar de upgrade Ah, esqueci É aqui, ó Pei Ah, virei ultra T Ok Eu tenho algum tipo de ataque O que é isso aqui faz? É um... Eita, velho Joguei um raio aqui Menino Rapaz Da hora O que é isso? O outro virou eco eco Olha o relógio ali de alguém É, eu fiz um poder aí de raio Aí, ó Esse aqui é o que eu fiz Bem Legal, mano Eu consigo absorver algum veículo? Não sei Não faço ideia, velho Toma Ah, legal, velho Bora recalibrar o nosso relógio, mano Tá Pra isso eu preciso pegar o que, velho? Deixa eu ver se eu peguei algum alien aqui Que eu não... Dei uma olhada Ah, não Legal que eu consigo ver a força, né Dos aliens O speed A vida Olha que legal, mano Isso aqui Top, top, top Ok Bora recalibrar o nosso relógio E pra isso a gente precisa ir pro espaço E bom Como a gente já achou o caminho do espaço A gente tem que achar aqueles negocinho Que fica vendendo, sabe? Cadê, ó Aqueles itens ali, ó Com aqueles itens a gente consegue ver, velho Só o nosso relógio Que lindo, velho Muito top Deixa eu dar uma printzinha Porque depois eu vou perder esse relógio aqui, velho Aí já viram, né Então vamos lá, mano Tá É isso aqui, ó Daqui a gente segue reto pra essa direção Tá Eu vou pegar o XR8 Eita, preola Eita, preola Caraca, o que foi isso aqui? Sei lá Tem um doido aí, mano Usando mais que o... Oxi Eu tinha um blutão? Ah, novo alien Que zica Peguei o novo alien Olha só O blutão Eu sei que ele come lixo, velho E ele faz uns bagões muito loucos Só que eu acho que não tenho lixo pra comer, mano Infelizmente Não tenho lixo nem pra comer Ah, mano Que deprê, velho Mãe, que da hora, velho Já peguei um alien novo É Pena que a gente vai perder ele Quando a gente for pegar o recalibrado, ó Aqui, ó É o blutão Legal, velho Que top Tá, vamos lá, mano Bora pegar o nosso recalibrado Bom, a gente tem que vir agora No sexto andar Né Acho que é no sexto Beleza Vindo aqui A gente tem que vir pra cá E fala com o Azimuth, velho Vamo lá, Azimuth Vai Faz o nosso relógio Recalibrar, meu parceiro Deixa eu ver Se ele vai recalibrar o meu relógio Cadê meu relógio? Ih Ah Olha só Ok Eu tenho que apertar alguma coisinha do tipo? Ué Como que eu faço pausa isso aqui agora? Eu tenho que esperar um tempo? Isso é a questão Eu acho que eu não posso morrer, mano Só espero que ninguém venha me matar Se não, eu pego meu reloginho Com esses caras vindo aqui, ó Deixa eu upar aqui Galerinha, sai fora Ah, meu Deus Complicado Eu devia ter feito isso aí no VIP, né? E agora? Quanto tempo eu tenho pra... Ah, 4 minutos Tá, eu tenho que sobreviver 4 minutos aqui, velho Sem esses caras me matarem, mano Vou correr Vou correr pra sobreviver Beleza, galera Voltei, mano Eu não vi que o nosso gravador tinha parado Então, né Nosso relógio já recalibrou Olha só como que ele tá, velho Bem bonito E bom, agora tem esse sistema aqui de bateria, velho Então agora a gente vai ter tempo, né? Pros aliens Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá Bora ver os aliens que nós tem A gente tem o Friagem O Cromático O Enormossauro O Gosma O Macaco-Aranha Esse aqui é o Arraiajato O Eco-Eco Aquele cabeçudo lá Mas esqueci o nome dele, velho Quem souber, deixa nos comentários aí, beleza? O que mais que eu tenho? Quem é esse aqui? É... Focofato E o Friagem Eu vou usar o Friagem, velho Bora virar o Friagem Ué Virei o Gosmo Beleza Olha só o nosso Gosminha Que bonitinho Deixa eu ver se o que eu tenho Tá Eu tenho... Ah, eu tenho a Melequinha Olha só Deixa eu ver o Borutinho aqui Toma Eita, que é isso aqui? Eu não sei Eu fiz um bagulho Olha que da hora Toma Ixi Olha Comecei a feder Bati nele Olha Olha Bati no Boruto Que eu comecei a feder Mano E rapaz Como que o Boruto Apelolha Ele tá de Fogo Fato Mano Perdeu o braço Olha Eita Eita Toma Toma Oi Calma aí Calma Olha só Toma Olha isso Toma Olha lá Eu bati nele Tô fedendo Acho que eu não tomei banho Toma Toma Eita Quem será que sola? Sei ou é ele? Acho que ele tem muita região Olha que eu tô combando ele Eu tô fedendo também Fraco Ah Pera aí então Pera aí Calma aí Que agora eu vou tirar o feedinho aqui E vou colocar um alien diferente Mano Calma aí Calma aí então Pera aí Pera aí Deixa eu ativar aqui Calma aí Que a gente vai tentar Outro alien Acho que o cromático Agora sim eu tenho o cromático Mano Que da hora Ué ele virou XR8 Oxi O que que é isso? Eu sei que o O cromático absorve velho Acho que é essa skill aqui ó Não Não é essa não É Qual que é isso que ele absorve? Não sei Eu não sei Eu consigo voar? É Basicamente Era pra voar né Não Tá voando não Tá ok Deixa eu virar outro alien mano O cromático aqui Eu sou meio que burrinho mano Pra usar Tá Deixa eu ver outro alien mano Calma aí Que eu quero virar outro alien agora mano Deixa eu virar O enormossauro Bora Ué O cromático Não não O cromático eu quero não galera Olha Mano Agora esse sistema aqui de bateria Agora quebra velho Mas tem um código Parece que se você usar esse código aqui Carrega um pouco mais rápido Olha só Quer ver ó Olha só Olha lá Carrega bem rápido Então esse código é muito bom Ué Virei o fogo fato Tá bom Meu relógio não tá funfando não Tá Tem um ultra T aqui ó Eita priula Calma que eu não tô vendo nada Tem essa skill aqui ó Velho que tem que ficar segurando aqui Tá no que Olha só Toma Não é só Toma Acho que agora eu consigo combar o Boruto aqui ó Toma Quem que é fraco amigo Quem que é fraco ó Ó Que isso que ele virou Ele virou diamante Como ele tem um diamante Ah ele deve tá com a maestria no max É que pra mim pegar Esses aliens que eu tinha no protótipo Eu tenho que deixar a maestria ali embaixo Aquela barrinha No max velho Toma Queima Eu vou queimar esse diamante Vou lapidar Lapidei Oxi Tem um cara de osmoziano aqui Toma então Vai pra lá amigo Toma Explosão Será que eu tenho alguma outra skill no T? Não, não tenho Eu tenho essa aqui Que é um peidinho de mosquito Olha só O que isso aqui faz? Ah deixa a pessoa dormindo Toma Mano que Fogo fato OP velho Que mau povo aqui ó Toma Que isso Oxi ele absorveu alguma coisa Não sei Calma aí Ele absorveu Ele recuperou vida Tá Deixa eu virar outro alien aqui mano Fogo fato é forte Vou colocar todo mundo pra dormir Vai dormir Vou colocar o Eden pra dormir Também Espera que esse Eden não quer dormir Calma aí Deixa eu colocar esse pequenininho Infante aqui ó Pra dormir Isso aí Ai caraca É Foi Mimi Agora eu virei isso aqui Agora eu virei o Arraia Jato Deixa eu ver se eu consigo voar Com Arraia Jato Como que eu vou com ele aqui É Espaço Não, não é espaço Q Não é Q E E eu tenho os disparos Olha só Beleza Aqueles do laser O R O R É pra ser o Fly Não é Olha só Tá com Oxi Eita prula Onde eu vim parar Tá Tô vendo que a letra R É um dash Muito rápido Como que eu vou mano Ah É o F Olha só Ok E aí Se eu apertar o R Agora Agora eu vou ver Até onde eu vou Eu consigo ver o mapa agora Legal Deixa eu ver O mapa gigantão Ó A cidade Cadê o Friagem Aqui ó Friagem Bora Deixa eu ver o Friagem Olha que bonito Vem Friagem Deixa eu ver Agora eu consigo gelar as coisas Quer ver Deixa eu colocar gelo aqui ó É A letra aqui Eu faço esses negócios aqui de gelo Letra E Um que ele sopro gelado Ah A letra R Ah eu fechei o casaco As asas né Casaco É parece um casaco Olha só Ok Eu acho que é só Tem como voar? Tem Ih rapaz Desce A letra T tem alguma coisa Eita prum Eita Meu Deus Caraca Eu atravessei tudo Jesus Que da hora velho Se eu fechar o casaco É Não fecha o casaco Não fecha Não fecha Não fecha Vamos morrer Caraca velho Não fecha um casaquinho né mano Um casaco Não as asas Porque senão você cai no void Caraca velho Faz sentido Faz sentido Meu Deus do céu velho Calma aí Se eu fechar É Se eu fechar As nossas asas Eu não consigo voar Que top velho Gostei bastante do recalibrado Mano Muito top E tem como a gente fazer Usar esse código aqui ó Pra carregar mais rápido Mas acho que a gente tem que Destransformar velho Deixa eu fazer isso aqui pra ver Ó Vou utilizar o código de novo ó Vamos ver se vai carregar rápido É carrega rapidão Nossa bateria Que da hora velho Então é isso velho Gostei bastante Agora a gente tem o recalibrado GG velho Top E é isso velho Então falou Fui Tchau Agora vamos jogar com outros aliens aqui mano Tipo Este daqui Bora ver se eu acerto agora Ah droga Não foi Olha o cabeçudo Meu Deus do céu Ver esse alien aqui Engraçado velho Então é isso Falou Fui Tchau